Foi com o trabalho que a história se fez Coração sereno, um jeito manso de falar E a firme determinação de realizar Como se o verão governador Não chame pra brigar, ele não é de brigar Só sabe trabalhar Se isso é defeito, deixo do jeito que tá O 15 tá no peito, no peito E é aí que vai ficar No Confúcio eu posso confiar O 15 tá no peito E é aí que vai ficar Confúcio sabe trabalhar Confúcio é um governador Com ele tanta porta já se abriu Tanto rosto já se iluminou Rodônia descobriu no presente que o futuro já chegou E quer seguir em frente com a esperança que abraçou Temos todos os desafios Sabe trabalhar Meu governador sabe trabalhar Amém